Nossa amiga, não tô gostando mais do meu cabelo assim Ai Eu acho que eu vou passar pela transição Eu acho que eu vou deixar meu cabelo natural de novo Porque, ai, não dá Já parei de passar química, então Acho que eu vou dar pra transição Ai, esses pontos, olha Eu vou entrar na transição Amiga, é isso aí, amiga, eu te falei, cara Eu te falei que você tinha que dar uma transição Bem, mas lindo, cachinhado, menina Uai, vai ser super fácil você ajudar Pra fazer a transição, eu te falei sempre Tem que parar com a química mesmo, tá? Quem quer vai mal no cabelo Você combina muito mais cabelo cacheado Cabelo cacheado é lindo Vamos passar pela transição juntos pra você ajudar muito, tá bom? Ah, é verdade, né? Ai, então vamos lá, tô animada É isso aí, hashtag de volta aos cachos Hashtag vez cachos, hashtag tô de cacho É isso aí Nova cacheada Ai, amiga, eu passei pela transição Muito obrigada, olha só Eu tô com meus cachos de novo Ai, meu Deus, olha isso Hashtag cabelo natural, hashtag sem química Hashtag sem chapinha Hashtag chapinha não mais É isso aí, agora eu tô cachos Ai, amiga, é isso aí Olha só, seu cabelo tá lindo Maravilhoso Tá linda É isso aí, menina Tem que ser caché Tem que ser cabelo natural Química não, menina Não, química não Nem relaxamento Seu cabelo tá lindo Olha só, seus cachos perfeitos Cachos perfeitos É isso aí, olha só Meu Deus, que linda Ai, eu olhei pra ela Porque não dá Oi, amiga, tudo bom? Oi, amiga, tudo bom? Tem uma coisa pra te falar, menina É que meu cabelo tá dando muito trabalho Eu tô ajudando muito Eu tô em trabalho Eu tava tendo tempo de cuidar do meu cabelo, menina Eu acabei alisando Passa uma progressiva Porque Ai, eu não sei Eu me adaptei muito Cabelo liso Química, assim Então Ai, eu gostei muito De cabelo cachado Mas Ai, menina, não dá Então eu alisei de novo Porque Ai, espero que você entenda Porque, ai É sério isso? Eu não acredito que você liso o cabelo, cara Seu cabelo era muito lindo, cara Você liso o cabelo Não Não, mas que me que estraga o cabelo, cara Seu cabelo era tão lindo, cara Eu não era você alisar Não Não O que que você alisou, cara? Não 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 era você alisar, cara Você vai se arrepender Que ele não era você alisado Você vai se arrepender Que ele não era você alisar de novo Não Você não pode alisar de novo Não Não Tchau, Thiago Tchau Ai, eu pensei que ela ia entender Minha decisão, cara Hoje eu estou me sentindo tão bonita de cabelo liso, sabe? Eu acho que é melhor pra mim cuidar, sabe? Eu Ai, eu gosto tanto do meu cabelo liso, sabe? Eu decidi voltar, né? Porque Ai Só que coisa do meu cabelo, assim Ai É só o cabelo, assim Gostei mais assim No cabelo, sabe? Porque Ai Pronto Oi, meus anjos Tudo bem com vocês? Estou ativada para mais um vídeo E no vídeo de hoje Eu vou dar um puxão de orelha E algumas cacheadas, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você já gostou do vídeo até aqui Já deixa o seu like E me inscreve no canal aqui embaixo também No botão vermelho Pra sempre que eu postar vídeo Você receber E ativa o sininho de notificação também Ai, se você gosta de foto Me segue lá no meu Instagram, tá bom? Que eu estou sempre postando foto lá Stories Fotos do meu cabelo Então é isso Vamos pro vídeo Então, né, gente Sempre tem aquela amiga Que te incentiva A passar pela transição cabelar Que tá lá pra te ajudar Que sempre dá dica E quando você falou Que ia parar de fazer química Essa sua amiga Te deu todo o apoio Meu Deus do céu E quando você resolveu Talvez fazer um relaxamento ali Modificar o seu cabelo Com química Ela deu esse show No início do vídeo Ela deu um show Então Isso é muito ruim, gente Isso é muito ruim Falando um pouco Sobre a pessoa Que passa pela transição Às vezes tem muito tempo Que ela não vê a textura real Do seu cabelo Por muitos anos de química Então ela não lembra Então às vezes Ela pode até ficar idealizando O tipo de cabelo Ai, eu quero cachos mais abertos Ai, eu quero cabelo igual o seu Igual de tal Igual de tal E quando ela passa pela transição Às vezes o cabelo dela Não é daquele jeito E ela acaba se chateando Não se acostumando com o cabelo Às vezes é questão de adaptação E tal Mas às vezes as pessoas Não tendo paciência De se adaptar mesmo Então Às vezes a pessoa lida de novo E se sente melhor com o cabelo liso Tá? Isso é normal E daí também Vem outra idealização Dos cachos perfeitos Então como eu disse Algumas pessoas Que passam pela transição Ficam idealizando Aquele cabelo perfeito Aquele cabelo perfeito Sem frizz Definidinho Cacho formadinho Olha só Quem de vocês acha Que meu cabelo é perfeito? Olha só Aqui tá com frizz Cabelo cacheado é isso Cabelo cacheado tem frizz Tá? Cabelo cacheado não é todo dia bonito Nem sempre é bonito Então tem as questões também Do cabelo cacheado perfeito Tem pessoas que não gostam De cabelo crespo Então quando passam pela transição Descobrem que o cabelo é crespo Que às vezes nem forma cacho Se decepciona muito E acaba voltando pra química E às vezes acontece outra coisa A pessoa tá ali acostumada Com o seu cabelo liso A cuidar dele como cabelo liso Tem pessoas que acham Que cabelo liso é muito mais fácil de cuidar Então acaba se acostumando ali Com a rotina do cabelo liso Aí um belo dia Tem aquela amiga cacheada, né? Que fala Ai amiga Passa pela transição Ou então ela mesma Sente vontade de mudar Sente vontade de passar pela transição capilar E passa pela transição Tem pessoas que logo na transição Já não mudou Já não consegue Já não consegue Já para ali E alisou o cabelo de novo Porque a transição É um processo muito difícil, gente É um processo que você tá saindo ali Aquela rotina que você tem de cabelo liso Então você tem que se acostumar Com aquela raiz crescendo Com o cabelo diferente Com o cabelo que às vezes você não conhece E com as pontas lisas E tal É muito complicado Aí a pessoa quando passa pela transição Às vezes não se adapta Ao cabelo natural dela Acontece isso, gente Acontece muito Não se adapta Às vezes resolve só passar um relaxamento E às vezes volta pro cabelo totalmente liso Usa progressiva Outras coisas e tal E algumas pessoas Não tem tempo De cuidar do cabelo cacheado Ou seja Passaram pela transição capilar Gostam do cabelo cacheado Mas não tem tempo Acham melhor alisar o cabelo Acham melhor A rotina do cabelo liso Acham melhor o cabelo liso Se acham mais favoritas de cabelo liso Querem cabelo liso de volta Etc Vários motivos E acabam alisando o cabelo Então às vezes a pessoa Tem um cabelo lindo Cacheado Oh meu Deus E alisam o cabelo Porque elas querem Teve uma pessoa Que passou recentemente por isso Lá no meu Instagram Uma pessoa que eu sigo E isso aconteceu com ela E eu vi alguns Umas coisas ali Né? Que me inspirou a fazer esse vídeo Que ela alisou o cabelo Justamente porque ela falou Que não tava achando bonita E que tal Tava sentindo o cabelo cacheado Muito ressecado E alisou o cabelo Falou que tava se sentindo bem Mais bonita Mas sempre tem aquela pessoa Que Ai Seu cabelo era tão lindo Ai Por que você alisou? E é justamente nesse ponto Que eu quero chegar nesse vídeo Gente Se a pessoa passou pela transição capilar E não se adaptou o cabelo cacheado Se ela quiser alisar Ela pode alisar E ela vai alisar Se ela se sentir bem Ela pode alisar Tá? Se a pessoa passou pela transição capilar Também E quer alisar de novo Porque acha mais prático Mais rápido Ou se acha mais bonita De cabelo liso Ou prefere cabelo liso Ou etc Quer passar química no cabelo Gente Deixa a pessoa alisar o cabelo Vocês não tem nada a ver Com a vida da pessoa Com o cabelo da pessoa Então deixa alisar o cabelo Então gente Não importa o quanto você acha Que o cabelo da pessoa é bonito Não importa o quanto você admira ela Não importa o quanto você admira os cachos dela Não importa se você acha mais fácil Ou mais difícil De tratar cabelo liso Ou cabelo cacheado Se a pessoa quiser E se sentir bem E gostar de cabelo liso E alisar o cabelo Você não tem nada a ver com isso Você até pode falar Com ela Ah, seu cabelo era mais bonito Mas ela sabe Ela sabe que o cabelo dela era bonito Ela sabe que o cabelo dela era bonito Antes da transição Depois da transição Depois de alisar de novo Então ela meio que não vai ligar Para a sua opinião Porque o que importa É o que a pessoa quer Entendeu? Se eu quiser alisar meu cabelo Vai vir muitas pessoas falarem Muitas pessoas falarem Ai, meu seu cabelo era tão bonito Ai, mas não sei o que Ai, meu, ai Mas, óbvio Eu acho Eu nunca posso dizer nunca, né? Eu acho que eu nunca Eu acho que eu não vou alisar meu cabelo, né? Porque, sei lá Eu nunca alisei de fato meu cabelo Eu só usava relaxamento Então eu nunca Tive essa rotina de cabelo cacheado De progressivo e tal Então eu me acostumei muito Com o cabelo cacheado Desde sempre Eu nunca quis alisar meu cabelo de fato Então acho que eu nunca vou alisar, né? Então, eu não sei Então, gente Isso é muito chato A pessoa não pode nem fazer Uma escova e uma prancha Se eu fazer escova e uma prancha Muita pessoa vai perguntar Ai, você alisou? Ai, você alisou? Ai, meu Deus Mas não alisa, não Ai, seu cabelo é tão lindo Seus cabelos são tão lindos Você está comendo mais cabelo cacheado Ai, que não sei o que Ou seja A pessoa não pode nem passar Uma escova e prancha Que já vem 10 pessoas A falar Que o cabelo dela é mais bonito Gente Não faz diferença A pessoa escolhe Porque ela quebra o cabelo dela Para a vida dela Se ela se sente mais bonita Com o cabelo liso Você tem que falar Nossa, parabéns Você está bonita mesmo Ainda antes Está bonita agora Com o cabelo liso É isso aí O que importa é que você está se sentindo bem E tal Então acho que é isso, gente Então se a pessoa quiser alisar Ela vai alisar sim Se ela quiser passar pela transição E alisar de novo Ela vai alisar Ela pode alisar Porque a pessoa Ele manda na vida dela Então cachadas que são assim Se você é uma cachada assim Tá me assistindo Gente, para com isso Porque você é muito chato Você é muito chato Sabe Ai, é muito chato Então pare com isso Então é isso Muito obrigada por você ter assistido até aqui Espero muito que você tenha gostado desse recadinho para vocês Então é isso Não esqueça de deixar o seu like, tá? Muito obrigada pelo seu like Pela sua descrição aqui embaixo, tá? Ativa o sininho E até o próximo vídeo Beijo Tchau